Não, mentira, mentira mãe, mentira, mentira mãe, abre lá, mas ela falou que não ia comprar hoje, eu não acredito nisso Vai, olha, abre, abre, abre aqui, ó E aí? Amei Bota a luva na boca nesse carro Ih, é minha luva É minha Tem ali o negócio lá na, vem ali dentro ali da, pega ali, pega ali antes, cara A caneleira, vê o que tem dentro da caneleira Nada Vê? Tem o negócio aí, abre Mentira, não tem nada aqui Tem, abre Tem nada na caneleira Cadê? Abre Cadê aqui? É o... É o short O short do box? É Tchau 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 Um, um, um.